E aí pessoal, beleza? Bom, hoje aqui mais uma dica super útil Muita gente não sabe, mas dá pra fritar ovo no sol, né? Então é o título do vídeo é esse hoje, como fritar ovo no sol, certo? Então eu vou mostrar pra vocês que isso é possível, certo? Pra utilizar só de uma frigideira, uma frigideira aí qualquer e um ovo, certo? Não tem segredo nenhum, coisa muito simples, dá pra todo mundo fazer, certo? Só que tem um polido Ó Tá chovendo, vai dar Deixa eu ver, não vai dar pra fritar ovo no sol, não tá chovendo Tá vendo? Tem que ter sol, se dá uma maneira Pra fritar ovo no sol, tem que ter sol Deixa eu ver É, sem sol não dá Sem sol não dá Sem sol não dá Sem sol não dá Gostou desse vídeo? Não? De novo? É, difícil vocês gostarem, né? Mas se você gostou Tem mais alguns aí que com certeza você vai gostar também Assiste aí, dá uma força aí Dá um joinha Compartilha Obrigado Com chuva Não dá Não dá Nossa Amor Não dá Um Fim 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 Faim Ne Fim